Esse aqui é o servidor da Power Um servidor pirata original de Dragon Block, Pokémon e Naruto Aqui você pode jogar desde Dragon Block, Pokémon e em breve Naruto Você também pode escolher se quer jogar no computador ou no celular Utilizando o ProJave Launcher Se você usa Minecraft e pirata original é só vir aqui, colocar o servidor e adicionar o IP Colocar o nome, claro E aí é só entrar Agora que você vai entrar no servidor a parte é um pouco mais complicada, então presta atenção Após entrar vai pedir ali embaixo pra você se registrar Então você digita barra register e coloca uma senha Depois é só repetir ela de novo Agora você sai do servidor, entra de novo e pronto Agora você vai digitar barra login e digitar sua senha Isso aqui pode ser muito mais fácil A partir de agora você só precisa escolher o que quer jogar Você pode clicar aqui no Ash, onde vai ter o Dragon Block, o Pixelmon e o Naruto C Que tá sendo feito ainda Mas lembrando que o Dragon Block e o Pixelmon são modpacks diferentes Então agora eu vou facilitar ainda mais a tua vida Se você entrar no servidor de Discord e selecionar todas essas opções Vão ser liberados vários chats Entre eles o chat informação, onde tem essa mensagem aqui Do novo Launcher Que por enquanto tá disponível só pra computador Então você baixa o novo Launcher Assim que baixar ele e você instala Clique em mais informações e executar assim mesmo Nessa parte aqui é só clicar em próximo Instalar Você espera um pouquinho e tá pronto Agora é só clicar em concluir Isso aqui vai fazer abrir essa nova aba Que é o Launcher Se você quiser é só clicar aqui embaixo e fixar na sua barra de tarefas Depois disso vai abrir essa parte aqui Você vai decidir se quer logar com a sua conta original Ou com a conta pirata Se for pirata você clica aqui embaixo E coloca o nick Eu vou colocar Kevin2 E aí é só colocar login Pronto Aqui embaixo você decide se quer jogar Pixelmon ou Dragon Block Se quiser jogar o Dragon Block Clica aqui e selecionar E depois clica em iniciar Ele vai começar a baixar E assim que terminar de baixar Vai abrir o modpack Desse jeito Depois de abrir é só clicar em multiplayer E já vai tá aqui a rede power É só você entrar e fazer todo aquele processo de registro de novo Bom, só que como eu já registrei essa conta É só dar barra login e colocar a senha Agora é só clicar na bússola ou no Ash E eu vou poder ir pro Dragon Block Desse jeito aqui E aí eu posso jogar como eu quiser Como Arcosiano, Madin, Humano, Sayajin E assim vai E a mesma coisa no Pixelmon É só clicar aqui, selecionar, jogar E espero baixar E assim que abrir o modpack Desse jeito Eu posso minimizar o Launcher E com isso entrar de novo aqui na rede power E aqui eu preciso dar login Uhul Olha, agora eu tô com skin E com isso é só clicar na bússola E ir pro Pixelmon E aqui é só escolher qual Pokémon eu vou querer Dessa vez eu vou querer o Torch E olha só o tanto de coisa que eu já comecei Pra minha jornada Pokémon Dito isso, vem comigo, cara Tá tudo aí na descrição O Discord, o IP e todas as coisas necessárias Pra você virar um Sayajin Ou um Super Treinador de Pokémon Vambora